Eu tive a visita agora do prato governador da União, o presidente aqui, o nosso supersecretário Gueda, e o partido, como terceiro, que está acontecendo com a bancada contra as eleições agora no dia 2, tem que formalizar oficialmente o seu apoio à nossa eleição. Também, a gente teve mais facilidade para o PSL, que é o partido atual que conseguiu a eleição de 2018. Então, estou muito feliz, com esse apoio, mais uma coisa de peso que já chega lá na nossa eleição. E se Deus quiser, tudo é assim, eu passo a palavra agora para o Caio e o Paulo Henrique do Sr. Martins. Obrigado. Bom, Paulo Henrique, em nome do União Brasil, do governador dos eleitos aqui, meu colega do Mato Grosso, que realmente tem sido um companheiro nosso por um momento, o Centro-Aer, com essa confiança toda ali do Estado, e dizer que também nossos dois candidatos que estão disputando neste momento estão aqui presentes, Wilson Lima e, ao mesmo tempo, também uma dona, o Roeda, nosso secretário-geral do partido, e declarar que a União Brasil Nacional apoia a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. A partir de hoje, o Democratas, que se filiou, que fez a fusão com o PSL, hoje se transformou em União Brasil e esse partido. Depois de uma longa discussão com toda a nossa executiva, principalmente os governadores e os deputados federais, tanto eu também, o governador Mauro Mendes, puxamos esse debate e a ampla maioria do partido é favorável declarar o apoio do presidente Jair Bolsonaro, ou seja, hoje, em 44 até 22. O presidente Jair Bolsonaro é uma manifestação de ontem do presidente do partido para a de hoje, já que o presidente liberou a bancada para se manifestar em favor do candidato que achasse que ele era. Sim, hoje você tem exatamente os candidatos que estão aqui na reeleição, pedindo apoio, declarando apoio do presidente Jair Bolsonaro, os deputados federais da mesma maneira, como os senadores eleitos e os dois governadores eleitos aqui presentes, tanto eu quanto o governador Mauro Mendes aqui no Mato Grosso. O presidente privado do partido também apoia o presidente Bolsonaro? Bom, a decisão pessoal dele, ela não pode ser determinante quando se faz, quando se fala em maioria, a tese partidária não é o rito imperial do presidente, é da maioria, certo? Então, o presidente do partido, ele pode ter a opinião dele. Agora, a maioria do partido já se declarou favorável e a maioria dele liberou nesse momento. Eu aqui pronuncio, em nome da maioria do União Brasil, que o partido marchará com a aliança contra o presidente Jair Bolsonaro. Você tem uma reunião executiva do partido, a executiva do diretório do partido, a maioria dos deputados federais, como também senadores e governadores, se pronuncia e, como tal, compõe a maioria do partido. Existe um rito, governador, esse rito foi com a aliança, a gente pode escrever que a União Brasil, nacionalmente, apoia o presidente ou que a maioria dos integrantes da União Brasil apoia o presidente? A maioria que fala. Eu nunca vi a minoria falar. Mas existe um rito no partido. A maioria do partido, hoje, pela certa, libera o partido apoiando o presidente Jair Bolsonaro no segundo turno. Bom, a maioria do partido, não o partido. O partido. Mas esse é um partido. Esse é um posicionamento paralelo. É que como saiu, você tem aí, você já não quer escrever o que não é, de vez parecido. Quando você tem o resultado da maioria do partido, esse resultado, ele é a maioria ou é o partido. Não existe isso. Quer dizer, a maioria dos deputados votaram uma matéria, mas aquela matéria não foi aprovada porque não foi a totalidade disso. Mas foi feito uma reunião deliberativa para isso, ou foi algo de oportunidade no contato que nós fizemos entre os deputados, governadores eleitos, governadores que estão na sua reeleição, agora no título do turno, e como também senadores da República. Essa maioria já existia antes do Vivar anunciar, então, posição da Executiva Nacional? Já existia essa maioria a favor do Bolsonaro e mesmo assim ele anunciou a liberação das votadas? Bom, veja bem. Vamos tentar ser mais didático. O que que libera no partido? Deputados, senadores, governadores, prefeitos das capitais. Sim, aí o presidente, o senhor do Vivar, ele deu a votar. Não, veja bem. Quem delibera é isso. Nós estamos num sistema, tá certo, é ditatorial, olha, quem fala é o presidente, ele interpreta o resultado da maioria, tá certo? A maioria optou para caminhar, não foi o presidente Jair Bolsonaro. E mesmo assim ele decidiu fazer aquele anúncio. Então, está definido o assunto. A liberação não tem mais. É aqui que nós, quando se há no painel, matéria aprovada. Você não discute se foi a maioria ou se foi o voto de alto mesmo. Você discute se a matéria está aprovada. Mas quem não seguir a posição da maioria vai ser a sua ação? Ou quem não seguir a posição da maioria, já vai olhar o presidente Bolsonaro, vai sofrer alguma condição? A maioria são os que compõem exatamente a estrutura do partido. Então, é essa. Eu não sei o que é o presidente, mas vamos lá. Então, eu acho que ficou bem estraestido. Então, não sei o que é o presidente. O presidente, o vice-presidente do partido, a Cengue Neto, ele tem um voto, certo? Então, nós temos os outros. O presidente, o vice-presidente do partido, candidato ao governo na Bahia, certo? O presidente do partido, neste momento, se resguarda para dar uma resposta após. Mas a maioria foi favorável para que o partido se pronunciasse em apoio ao presidente. E como que vem nessa consulta maioria? Houve uma reunião formal que é maior nisso em declaração favorável? Ou conversa de consulta? Hoje em dia a gente faz com o Zoom, faz com o telefone, faz com a nossa maneira. Não precisa ser uma reunião física, por conta? Mas houve uma consulta. A maioria dos deputados e também dos governadores eleitos, eu, maiormente, eu e os outros que estão disputando a eleição. O Estatuto da União é pela maioria ou tem os votos de uma parcela que tem um peso maior? É isso que eu queria saber. É uma decisão da executiva nacional do partido? Essa é a nossa dúvida. A gente não vai conseguir entender isso. Se é uma decisão da executiva nacional do partido? Apoiar o presidente? Ou apoiar o presidente ou se os senhores juntos, na maioria, apoiam o presidente? Essa é a nossa dúvida. Ou se a executiva determinou. Vamos apoiar o presidente de Bolsonaro. Eu estou de uma dúvida formal, para uma consulta, para que todos nós pudéssemos deixar uma posição que não sermos ao início, neste momento importante, da vida política nacional. O Partido da Relevância e do Demócrata da União Brasileira não pode amanhã ter uma posição dúvida. No momento, nós temos aí um divisor de águas. Nessa hora, o partido declara apoio ao presidente. Governador, quando a gente fala de maioria, nós estamos falando de quantos? Não existe uma dissonância de decisão de ontem. O partido, através do que ele liberou, e a maioria, deliberou e tomou esse caminho. Está aqui todos os governadores presentes. Então, não existe conflito de decisões. Deputados, senadores, estão todos aqui presentes. Então, eu acho que com isso a gente encerra esse tema. No maciçamento, todos os governadores estão aqui. A reeleição do nosso Marcos conta com o presidente, o Marcos Rocha, a do Amazonas com o Wilson e vice-versa. Então, eu acho que esse tema aqui está resolvido. O governador do estado de Mato Grosso, o governador do senhor, que se eleviu no estado, e agora existe um plano de debate, também para o segundo turno, a vira de Bolsonaro, o presidente, o estado para falar com a Lácia, para conversar, também no estado. O segundo turno, o presidente Bolsonaro, que foi votado, não com a manhã, se eu já me senti. O estado de Mato Grosso, o presidente Bolsonaro, teve quase 60% dos óbitos válidos do nosso estado. Nosso desafio, com este apoio formal, partidário, pessoal, que nós demos no primeiro turno, que será reforçado no futuro, nós iremos tentar ampliar esta votação, chegar, se possível, acima da minha, que chegou próximo de 70%. Então, o nosso desafio no Mato Grosso é fazer com que o nosso presidente tenha uma votação igual ou superior a que eu tive no primeiro turno. Presidente, deixa eu aproveitar, queria que o senhor respondesse a questão do ACM Neto, se o senhor pretende conversar com o ACM, são representantes do mesmo partido dos candidatos lá na Bahia, se o senhor tem essa prevenção, acho que é importante. Presidente, olha, estou à disposição do ACM Neto para conversar, tem uma simpatia muito grande por ele, e ele que decide a questão do apoio, até que quando tem em vista as características do estado, como seria esse apoio, como ele seria efetivado mais tarde, a atenção passa por ele. Eu vou falar com o João Roma, e também com a raiz, que vieram o candidato ao governo, para o Senado, para que dê o devido apoio ao senhor do ACM Neto. Em Rondônia, o senador Marcos Rogério, do seu partido de adversários, como o senhor vai ficar, presidente? Como o senhor vai se posicionar, presidente? Eu aproveito a contralização do presidente, do nosso presidente do partido também, governadores. Eu sou candidato à reeleição ao governo de Rondônia pela União Brasil. A União Brasil, desde o primeiro turno em Rondônia, defende a candidatura do presidente Jair Messias Bolsonaro. Lá em Rondônia, o nosso presidente Bolsonaro teve 64%, mais de 64% das intenções de voto. Vamos trabalhar para ampliar isso aí no estado de Rondônia. E é isso. Rondônia, independente de ter outro candidato, Rondônia, União Brasil, é presidente Jair Messias Bolsonaro. Tá bom? O senhor vai se pronunciar, presidente, sobre a disputa em Rondônia? Vai se posicionar? O governador já falou que ele está. O senhor tem candidato, o governador ou o Marcos Rogério? O governador já se pronunciou. Eu sou candidato a 27 unidades da federação. Exato. E o nosso futuro é dividir nada. Podemos já somar cada vez mais. É uma unidade grande por ele, porque somos perentes do evento, juntos, lá no Rio de Janeiro. Tem esse impacto também pessoal. Tem um profundo respeito pelo Marcos Rogério. E a gente sempre, Rondônia, optei por uma certa neutralidade. Mas, com a gente, nós temos a profundidade da conversa sobre essa questão de Rondônia. A gente procura não levar turbulência, apesar de um estado com uma desagradão. da direitão e da direita do Marcos Rogério. Eu não vou tomar por ela. No futuro, né? Eu não vou tomar por ela. Eu não vou tomar por ela. O que eu sou? Eu não vou tomar por ela. Eu não vou tomar por ela. Eu vou tomar por ela. Eu estou no apoio. equidistante dos problemas porque não é fácil fazer política, o que serve a da federação sempre tem um ponto de 5 mil, sempre com feio a equidistância, para nós continuarmos agindo dentro de uma legalidade para o bem para o lugar da federação e o lugar de... Obrigado.